Setembro em Nova Iorque tem aquele clima mais ameno, com o colorido bonito do outono que vem chegando. E tem também um trânsito confuso, com áreas de circulação restrita. É que neste mês, a cidade mais cosmopolita do planeta recebe os líderes de 193 países para a Assembleia Geral da ONU. A Organização das Nações Unidas surge num momento de grande euforia. Era 1945 e a ONU nasce como resultado das conferências de paz realizadas pós-guerra. Ela é concebida a partir de um entanto fracassado, que foi a Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial, quando a comunidade internacional também procura reagir e procurar evitar a recorrência de uma guerra nas proporções que havia sido a Primeira Guerra Mundial. Um impulso semelhante ocorre após a Segunda Guerra Mundial e dessa vez um esforço bem sucedido de estabelecer um mecanismo de segurança coletiva. Ou seja, uma organização que zelasse pela promoção da paz, pela preservação da segurança e que evitasse a reincidência dos conflitos armados dentro do sistema internacional. Com essa vocação muito voltada para a dimensão de segurança que surge nas Nações Unidas. Neste ano, o tema que norteia as discussões da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas é unidade na diversidade para a promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para todos em toda parte. E o Brasil chega na Assembleia sintonizado com esse objetivo. Com a experiência de quem já desenvolveu políticas públicas bem sucedidas para reduzir as desigualdades sociais, nosso país propõe aos líderes mundiais uma aliança global contra a fome. Seguindo a tradição, o presidente Lula será o primeiro chefe de Estado a discursar no evento. Do Afeganistão ao Zimbábue. Há 193 bandeiras aqui na sede das Nações Unidas, são organizadas por ordem alfabética e têm os mesmos espaços entre si para representar a igualdade entre os países. O que o Brasil vem pedir é que essa igualdade não seja só simbólica. E as Nações Unidas incluam mais vozes nos seus espaços de decisão. Principalmente aquelas vozes do sul global. O Brasil vai dizer, olha, a gente está contente que todo mundo quer avançar no multilateralismo, tem essa e essa dimensão que são importantes, mas é verdade que na parte de governança ainda falta, ainda está a desejar, ainda não está acontecendo o que nós gostaríamos que acontecesse. Então, no pronunciamento da Assembleia Geral, esses temas devem ser mais ou menos retomados. Normalmente, esse discurso serve um pouco como plataforma para um país se posicionar sobre os grandes temas da agenda global e também, até certo ponto, relatar aos outros países coisas interessantes que estejam acontecendo no seu país. Então, também programas que se considerem relevantes ou resultados positivos que tenham sido alcançados, que sejam relevantes para essa agenda internacional, também devem ser mencionados.